Março de 2020, quando começou a pandemia, a sinagoga automaticamente fechou as portas. Eu não precisei fechar, simplesmente as pessoas pararam de vir. Estava vazia. A gente escutava muitas notícias de pessoas morrendo, pessoas entubadas, estava uma pandemia geral, estavam realmente as pessoas com muito medo. E a gente ficou também retraído em casa por duas semanas. A gente achava que isso ia passar logo, íamos voltar novamente à rotina. Mas depois de duas semanas, falaram mais um mês, a gente já começou a perceber que não. Que a história ia demorar bastante tempo até lá passar. Bom, estava confortável, para falar a verdade para vocês em casa, confortável para a família, estava gostoso com a família, com as crianças, tempo para as crianças, tempo para a esposa, tempo para os meus estudos. Estava confortável. Passou cinco semanas, minha esposa escreveu uma carta para o Reb sobre um determinado assunto. E ela abriu, isso eu não imagino o que está escrito. Ela chamou, ela falou, Jacob, vem aqui. Eu olhei, estava escrito assim, gente. Ao Rabino tal, eu fiquei espantado em escutar que na sua sinagoga não está tendo reza e às vezes a porta ainda se encontra fechada. O Reb falava assim na porta, na carta. Com certeza você vai fazer todo o possível para consertar esse terrível erro. Porque uma sinagoga, ela tem que ser um farol que vai trazer luz para todas as pessoas ao seu redor, iluminar toda a sua comunidade. Ela tem que funcionar de manhã, de tarde, de noite, com rezas, com estudo. E com certeza foi um lapso, mas você vai fazer de todo o possível para consertar esse terrível erro. O Reb falou assim. Então, a gente se reuniu. Meus filhos estavam em casa porque eles não conseguiram voltar para as escolas. Então, nós precisávamos de dez judeus para rezar. Tinha eu, tinha mais três filhos comigo. Tinha meu genro, tinha o Rabino Michel, que mora aqui perto com o genro dele, que não conseguiu voltar para a casa dele lá em Nova York. Eu liguei para o Rabino Blor, que é o diretor da escola, falei, você topa voltar? Ele falou, topo. A gente teve distanciamento, enfim, a gente tomou todos os cuidados. Tinha lá todo dia de manhã rezando dez, onze pessoas. No Shabat, o Rabino Blor não podia vir porque ele mora longe, não pode pegar carro. Não dá para vir a pé de onde ele mora para cá. Então, eu liguei também para uns três, quatro da comunidade judaica, porque eu sabia que eles são kamikazes, assim, que eles, sabe aqueles que não acreditam em Covid. Eu liguei para eles e falei, gente, vocês topam? Eu falei, vamos, toma aí. E eles começaram a frequentar e a gente, foi maravilhoso, gente. Não faltou reza, a gente tinha reza de manhã, de tarde, de noite. Nunca teve tanta reza na sinagoga. Foi uma época maravilhosa. E depois de um tempo, vocês sabem, começou as pessoas a tomarem coragem e voltaram também. Acho que a nossa sinagoga, em abril de 2020, foi a primeira a abrir na cidade de São Paulo e talvez a única que estava aberta naquele momento também, a pioneira que começou, de acordo com essa bênção do Oreg. Mas o que eu concluí daqui é que o Oreg vê a nossa sinagoga como um farol de luz, que traz luz para toda a nossa redondeza, e não só para toda a redondeza também, mas para todo o Brasil, não é mesmo, gente? Nós vamos começar agora a campanha para construir a nova e bonita sinagoga. Está sendo estabelecido os seguintes critérios. Nós temos 1.800 metros já era construída. Cada pessoa que contribuir com 1 metro, ela vai ter depois um mosaico bonito dentro da sinagoga com o nome dela. Vocês vão ver aqui a arte depois. Vai ficar muito bonito. 250 reais por mês. É o que algumas refeições não é muito. Por durante 2 anos, você apoia o nosso projeto. Apoia o Projeto Brain Norm. E nós vamos rapidinho ver se a sinagoga vai já de bem. Contamos com você. Acordo.